Olá, meu nome é Claudio Cantos, sou o diretor e produtor do filme Eu e Eu, José Lio Gói. O filme é um filme que demorou alguns anos para ser feito. Eu queria resumir, em uma hora e meia, mais ou menos, mais de 50 anos de carreira de José Lio Gói. Ele passou todas as fases, desde o chanchado, o cinema novo, o polo chanchado, novelas. Ele foi um dos atores que mais fez filmes no Brasil, que mais trabalhou, fez 100 filmes, muitos deles produções estrangeiras. José Lio Gói foi um homem que foi muito, muito adorado ao meu coração, imediatamente. Desde o primeiro momento, nós tivemos um rapport muito intensivo. Em localidade, um maravilhoso comandante, em frente da câmera, um ótimo personagem, com grande profundidade. Eu gostava muito dele e quis fazer essa homenagem. Infelizmente, não deu pra fazer junto com ele. Eu fiz o filme após a morte dele, mas ficou essa homenagem ao grande ator José Lio Gói. Eu, 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 José Lio Gói. Aqui, no Canal Público.